Florianópolis com Ricardo Vondorf. Boa noite, olha, mais de 300 mil pessoas em contagem regressiva para 2015 aqui em Florianópolis. Quem embala a multidão neste momento é o cantor Alexandre Pires do grupo Só para Contrariar. Em outro palco que fica na área continental da cidade é a dupla sertaneja João Neto e Frederico que anima a multidão. Olha, a queima de fogos aqui em Florianópolis vai durar cerca de 20 minutos. É uma das mais longas do país, segundo a prefeitura. E o ponto alto dessa festa vai ser o show pirotécnico na ponte Ercílio Luz. O cartão postal da cidade é daqui a pouco, Ana Luíza. Obrigada, Vondorf. E agora vamos a um momento especial. O Fábio Júdice mencionou agora há pouco, o Papa Francisco gravou uma mensagem para os brasileiros e para os cariocas especialmente por causa das comemorações do aniversário de 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver um trechinho. Querido povo brasileiro, É com grande alegria que me dirijo a vocês às vísperas do Ano Novo, que marcará o início das comemorações pelos 450 anos da fundação da cidade da São Sebastião do Rio de Janeiro. Felicito todos os cariocas e o povo brasileiro por esta festa de aniversário, pedindo, por favor, que rezem sempre por mim. E desejando um feliz ano de 2015 a todos. E cada um envio a minha benção apostólica. Obrigado. Essa mensagem emocionante do Papa foi exibida agora há pouco no Alto do Cristo Redentor, onde o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, celebrou uma missa. Agora, 11 horas 55 minutos, falta pouquíssimo para a chegada de 2015, mas ainda dá tempo da gente conversar rapidinho com a Mônica Sanches lá em Copacabana. Mônica, como é que estão aí esses últimos segundos na praia? É você que está acompanhando aqui com a gente, vendo essa linda imagem do Cristo Redentor. Vamos juntos, grita, gol! Vamos juntos para o 91. É, a Mônica não nos ouve, mas você acompanha aqui com a gente ao vivo as imagens do nosso Globocop, mostrando para você o Cristo Redentor, abençoando a cidade do Rio de Janeiro. Agora você vê um pouco do Réveillon de São Paulo, a festa, o show do Michel Teló, com participantes dessa última edição do The Voice, no palco com ele, uma imensa festa na Avenida Paulista. E vamos voltar ao Rio de Janeiro, ao Réveillon da Praia de Copacabana, céu iluminado no Rio, choveu à tarde, mas agora à noite o tempo abriu, favorecendo essa festa que reúne 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana. É o maior Réveillon do planeta, exatamente por isso a expectativa é muito grande para o momento da queima de fogos, que acontece daqui a pouquinho, todo mundo na maior expectativa, não só nas areias da praia, mas também nos transatlânticos que estão ancorados na Praia de Copacabana, nos apartamentos da Orla, amigos, famílias, todo mundo reunido nesse momento de renovar as esperanças, nesse ano que vai chegar, 2015, chegando, 2014 se despedindo, todo mundo cheio de esperança, fazendo pedidos, fazendo promessas, aquelas famosas promessas de ano novo, é isso, é esse o momento, o momento de muita união, de muita harmonia, a festa segue tranquila na praia, você vê aí a multidão que cobre as areias até a beira do mar, o pessoal chegou cedo na Praia de Copacabana, acompanhando os shows nos três palcos que foram montados ao longo da praia, muitas embarcações no mar de Copacabana, não só os transatlânticos, mas barcos menores também, que ficam distantes aí das 11 balsas que foram posicionadas para lançar os fogos de artifício. Agora a gente volta à festa na Avenida Paulista, em São Paulo, com o Michel Peló no palco, com os participantes dessa última edição do The Voice. É isso aí, compadre, vai! Mas tudo o que acontece na vida tem um momento de risco, o que tem que levar a chão, o que só precisa cuidar, a terça de coração pra negro é o maior que o que é isso. E aí, Paulista? Alô, Paulista! Voltamos agora à Praia de Copacabana, a multidão cobrindo as areias da praia, você vê muita gente aí tirando fotos, registrando esse momento, que é um momento tão bacana, todo mundo reunido com seus amigos, são casais, famílias, a hora da contagem regressiva está quase chegando, todo mundo de olho nos telões, esperando para ver o ano de 2015 chegar, um ano que vem renovando os brasileiros. Agora a contagem regressiva. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... E aí, Paulista? E aí, Paulista? E aí, Paulista? Seja bem-vindo 2015! Um ano de esperança pra todos nós, que seja um ano maravilhoso pra todos os brasileiros. e aí, Paulista? E aí, Paulista? está acompanhando a festa na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a maior festa de Réveillon do planeta, que este ano homenageia os 450 anos de fundação da cidade maravilhosa. Os fogos estão sendo lançados de 11 balsas posicionadas ao longo da praia de Copacabana, a trilha sonora foi composta especialmente para essa festa. São 16 minutos de queima de fogos, a maior da história do Réveillon de Copacabana. E aí todo mundo aproveitando para registrar esse momento. Agora você acompanha imagens de Florianópolis, da queima de fogos. 300 mil pessoas acompanham a festa em Florianópolis. A queima de fogos que acontece na ponte Ercílio Luz, um cartão postal da cidade. Agora você acompanha o Réveillon de São Paulo na Avenida Paulista, com essa linda queima de fogos. São milhares de pessoas reunidas na Avenida Paulista, a avenida mais famosa da maior capital do Brasil. Os shows começaram cedo na Paulista, olha a multidão reunida. Todo mundo tirando fotos, acompanhando a queima de fogos nesse momento, acompanhando a presença dos artistas no palco montado na Avenida Paulista também. E agora vamos voltar ao Rio de Janeiro, à praia de Copacabana, onde acontece a maior queima de fogos do país. Em homenagem aos 450 anos da fundação do Rio de Janeiro, todo mundo brindando, tirando fotos dessa queima de fogos que foi preparada especialmente para essa festa e que é a maior que Copacabana já viu. Um espetáculo que é acompanhado dos transatlânticos, todos iluminados. São 10 transatlânticos posicionados aí na orla de Copacabana, mas há muitas outras embarcações, barcos menores, que também foram para a praia de Copacabana para ter essa visão privilegiada da maior queima de fogos do país. queima de fogos do país. Agora você volta a acompanhar o Réveillon de Florianópolis, a queima de fogos, na ponte Exílio Luz, cartão postal da cidade. A festa por lá começou cedo, também muitos shows acontecendo nos palcos montados em Florianópolis e uma multidão acompanhando esse show de luzes no céu. Voltamos ao Rio de Janeiro, a praia de Copacabana, um show de cores com essa trilha sonora composta especialmente para a festa de hoje, a festa da chegada do ano de 2015 e essa multidão em harmonia, acompanhando a festa pacificamente, tranquilamente. Música 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 Seja qual for a sua crença, a sua religião, esse é um momento especial, um momento de lembrar do ano que passou, agradecer por tudo que aconteceu de bom e de fazer planos para esse ano que vem chegando, 2015, cheio de esperança, que seja um ano de muitas oportunidades, de muitas realizações. Nesse momento as pessoas querem registrar a festa, o encontro com os amigos, com os parentes, com as pessoas que amam. E no céu as luzes dos fogos iluminam a noite do Rio de Janeiro. Música Agora você vê São Paulo, mais uma vez, a grande festa na Avenida Paulista. Música Música E agora mais uma vez, Rio de Janeiro, Praia de Copacabana. Música Agora você acompanha imagens da noite da virada em Brasília, na capital do país, na esplanada dos ministérios, a grande queima de fogos. Música Música Mais uma vez, Florianópolis na sua tela. Música 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 E o Rio de Janeiro, com a grande queima de fogos. Queima de fogos, a maior do país, programada para durar 16 minutos. E o tema da queima de fogos desse ano, são os 450 anos de fundação da Cidade Maravilhosa. Música Os fogos são lançados de 11 balsas posicionadas ao longo da praia, são ao todo 34 mil bombas de fogos de artifício no Rio de Janeiro. Mais uma olhadinha no Réveillon da Paulista, na Avenida Paulista, em São Paulo. Música Florianópolis, Ponte Ercílio Luz, cartão postal da cidade, onde acontece a principal queima de fogos. Música Rio de Janeiro, mais uma vez para você. Música Você acompanha a trilha sonora escolhida para a queima de fogos no Rio, são músicas que falam da Cidade Maravilhosa. Músicas que, segundo os organizadores, têm a cara do Rio, que traduzem o espírito e a alegria dos cariocas. Música Que 2015 seja um ano de muito amor, muita paz, um ano de realizações para todos, que essas luzes dos povos iluminem a vida de todos nós. Mais uma vez, São Paulo para você. Música Rio de Janeiro, agora praia de Copacabana. Música Mais uma vez, Ponte Ercílio Luz, em Florianópolis. Música 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 Você acompanha a queima de fogos em Florianópolis, a festa acompanhada por 300 mil pessoas, unidas aí num pensamento positivo nessa virada do ano, fazendo planos para 2015, sonhando com um ano melhor para todos nós. Música Música E a festa na praia de Copacabana, a emoção explodindo na areia de Copacabana, pessoas se abraçando, tirando fotos, acompanhando a queima de fogos que ilumina o céu do Rio de Janeiro. Música 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 O bairro de Copacabana inteiro está mobilizado para essa festa. Você vê pessoas de idade, crianças de colo, todos reunidos acompanhando o show dessa queima de fogos, que é a maior que o Réveillon de Copacabana já fez. Música 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 E agora, um hino da cidade, cidade maravilhosa, acompanhando aí a queima de fogos. Música 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 São dois milhões de pessoas, em cada abraço, em cada beijo, desde a meia-noite, a esperança renovada de um ano melhor, um ano de paz, 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 um ano de paz. Música 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 A gente acompanha agora a imagem de uma das 11 balsas posicionadas na praia de Copacabana. Parece que pega fogo ali uma parte dos explosivos de lançamento dos fogos, mas é importante que a gente diga que em cada uma dessas balsas há técnicos preparados, treinados, para lidar com qualquer situação de emergência. Todos esses fogos são disparados eletronicamente, instalada na Avenida Atlântica, que é a avenida principal da Orla, da Praia de Copacabana. Toda a queima de fogos é computadorizada. A gente acompanha ali que uma das balsas tem chamas altas, mas mais uma vez há técnicos com equipamentos de segurança em cada uma dessas balsas para lidar com situações como essa que eventualmente possam acontecer. A gente espera que esteja tudo bem lá. E você acompanha mais uma vez imagens, imagens aí do alto, mostrando o público. Não tem espaço para mais ninguém na Praia de Copacabana. As areias lotadas, todo mundo tirando fotos com seus celulares para registrar o grande momento da chegada de 2015. Você acompanha mais uma vez aí as imagens das chamas em uma das 11 balsas, de onde os fogos são lançados, os fogos da Praia de Copacabana. A gente vê que as chamas são altas, mas a gente não tem informações ainda do que possa ter acontecido. O que sabemos é que há técnicos treinados para lidar com esse tipo de situação, com equipamentos de segurança em cada uma das balsas. A queima de fogos já terminou nas 11 balsas, só essa continua pegando fogo, mas a gente ainda não tem informações oficiais dos organizadores da festa sobre esse incidente. A gente vê que as chamas são grandes e parece que está chegando um rebocador ali perto. Todas essas balsas foram vistoriadas pela Capitania dos Portos. E a gente vê que as pessoas na praia continuam a festa. Vamos falar com a Mônica Sanches? A Mônica Sanches está acompanhando a festa na Praia de Copacabana. Daqui a pouquinho a gente vai poder conversar com ela. Por enquanto, você acompanha aí as imagens desse incêndio que acontece em uma das 11 balsas. Essas balsas estão posicionadas a uma distância grande da orla. E agora sim a gente vai poder fazer contato com a Mônica Sanches, que está na praia de Copacabana. Mônica, que informações você tem pra gente? Acho que a Mônica não me ouve. Mônica Sanches. Daqui a pouco tentamos o contato com ela mais uma vez. A festa na praia continua. Nos três palcos montados ao longo da praia de Copacabana. E a gente acompanha aí esse incêndio que acontece em uma das balsas. A gente vê que há embarcações de segurança se aproximando dessa balsa. É importante que a gente lembre que todas elas foram vistoriadas. Que há equipamentos de segurança em cada uma delas. E técnicos treinados para lidar com situações de emergência. As chamas parecem estar um pouquinho menores agora. E a gente vê que há embarcações de segurança se aproximando. Todas essas balsas foram vistoriadas não só pela Capitania dos Portos, mas também pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Civil. A gente vê que há embarcações se aproximando para tentar controlar essas chamas, que são altas. E o governo junto ao Congresso vem trabalhando para o acessor do lado para que possam recuperar... Vamos tentar agora mais uma vez fazer contato com a Mônica Sanches, que está na areia da praia de Copacabana. Mônica, você me ouve agora? Mônica, estou te ouvindo. O clima aqui é de expectativa e apreensão. Algumas pessoas estão olhando para a balsa, que continua com chamas, bem em frente ao grande transatlântico. E o seu Jorge, ao mesmo tempo, acaba de entrar no palco para fazer um show aí, que deve durar duas horas. As pessoas continuam na praia, agora as pessoas já começam a prestar mais atenção no show do seu Jorge. Mas houve uma grande apreensão, sim, naquele final da queima dos fogos, quando essa balsa começou a ter essas labaredas. A gente teve a impressão de que alguns fogos explodiram na balsa e não no ar, como era o previsto. As chamas estão bem menores, pelo menos de onde eu estou aqui, em frente ao palco principal, a gente vê que as chamas já estão bem menores. E que outra embarcação se aproximou, certamente para prestar um socorro. E a gente aguarda as informações mais perto da faixa de areia, do mar. As pessoas estão paradas olhando ali e tentando também acompanhar essa situação. Ana Luisa. Pois é, Mônica, a gente continua aqui acompanhando essas imagens da balsa que pega fogo. Você tem aí imagens do alto que mostram o fogo realmente se espalhou bastante. Em cada uma dessas balsas, são 11 balsas posicionadas na praia de Copacabana, havia em torno de 3 mil bombas que lançariam fogos de artifício. Essa é uma delas. A gente ainda não tem informação sobre o que aconteceu. Há uma distância de segurança entre essas balsas e as embarcações que estão ao redor. É uma faixa de segurança de 500 metros. A partir daí, vem as embarcações de segurança, os rebocadores e só depois as embarcações com turistas, barcos menores e transatlânticos também. E também as balsas estão posicionadas a uma distância grande da orla. Portanto, apesar da gente mostrando a imagem, parece que o transatlântico está muito perto, mas ele está a uma distância segura, determinada pela Capitania dos Portos. Exatamente, existia essa preocupação, já que nós estamos falando de bombas, de fogos, existia a preocupação com possibilidade de acidente. A Capitania cria essa faixa de segurança em torno das balsas, põe os rebocadores e as embarcações de segurança entre as balsas e as embarcações de turismo. A gente acompanha nas imagens alguns rebocadores, algumas lanchas se aproximaram dessa balsa onde acontece o acidente. Muita gente nesse transatlântico aí, que acabou ficando posicionado bem na direção da balsa onde acontece o incêndio. Muita gente nas janelas. Desde 2002, a queima de fogos da praia de Copacabana, do Réveillon da praia de Copacabana, é feita em balsas. Antes disso, era feita a partir da areia. Mas aí, a partir de 2002, exatamente por uma questão de segurança, as bombas com os fogos de artifício foram colocadas em balsas para que não houvesse público em torno dos fogos a serem disparados e para que não acontecessem acidentes. Então, você acompanha essa balsa, uma das 11 que pega fogo. A gente vê que a balsa continua em chamas. A gente vê agora pessoas ali próximas ao fogo. São técnicos que estão tentando controlar essa situação. Uma situação difícil. Certamente, a temperatura aí é muito alta. É difícil para os bombeiros se aproximarem dessas chamas. A gente pode ver que eles têm extintores de incêndio. Estão tendo uma certa dificuldade em controlar as chamas, mas elas já estão menores do que estiveram logo que o incêndio começou. Agora, você vê que há vários rebocadores em torno da lancha para prestar essa assistência. É claro, é um material muito inflamável. E daí, a dificuldade. E como os fogos ocupam uma grande área da balsa, o deslocamento das equipes de segurança se torna mais difícil. Você vê aí os rebocadores, as lanchas lançando jatos d'água, agora bem de perto na balsa. E a gente tem a impressão de que as chamas começam a ceder, a serem apagadas. A gente, mais uma vez, diz que as embarcações de turismo estão bem distantes das balsas. Isso foi uma exigência da Capitania dos Portos, exatamente para evitar que qualquer acidente acontecesse. Agora, parece que as chamas foram controladas de vez. Vamos chamar a Mônica Sanches mais uma vez na praia? Mônica, com você. Ana Luíza, essa multidão de 2 milhões de pessoas continua aqui na praia. A maioria do público está já aproveitando o show do Seu Jorge. O Seu Jorge já está aqui cantando os sucessos dele. O show que vai durar duas horas. Mas a gente percebe que, justamente na direção do Tronso Atlântico e dessa balsa que pegou fogo, as pessoas estão viradas para o mar, apreensivas, tentando acompanhar e torcendo para que tudo se resolva rapidamente. A impressão que a gente tem é que agora a situação está realmente sob controle. Pelas minhas contas, esse incêndio durou cerca de 15 minutos, 16 minutos. Ele começou nos últimos minutos da queima de fogos, tomou uma grande proporção. As labaredas ficaram altas. Muitas pessoas na janela do Tronso Atlântico deu para perceber os barcos, vários barcos, rapidamente se deslocando até a balsa que se incendiava. A capitania dos portos fez uma grande vistoria. Ontem, nossa equipe de reportagem acompanhou essa vistoria. Eles detectaram um pequeno problema, disseram que esse problema havia sido corrigido e deram um ok para a queima de fogos. Com 24 toneladas, 30% a mais do que no último JVU, acontecesse. Eu não estou daqui vendo mais labaredas e a gente torce para que tudo tenha sido contornado da melhor forma possível, não é, Ana Luísa? Pois é, Mônica, a gente acompanhou daqui. Embarcações se aproximaram com lançadores de água e as chamas foram controladas, já foram apagadas. Está tudo bem. As equipes de segurança conseguiram controlar esse incêndio em uma das 11 balsas e nós não temos informação de que nenhum acidente mais grave tenha acontecido. A festa, como a Mônica mencionou, continua nas areias de Copacabana porque ainda tem muita festa pela frente, ainda tem muito show nos três palcos montados em Copacabana. Acabaram os fogos em Copacabana, mas a festa continua aqui no Rio. Ainda tem shows nos palcos da praia até às 3 horas da manhã e o Réveillon não é só em Copacabana, uma multidão está comemorando a virada do ano em diversos pontos do Rio e também em Duque de Caxias. Vamos até lá dar uma olhadinha no Réveillon da Baixada, onde a Globo está promovendo mais uma edição do Estação Rio com apresentação de diversos artistas. A gente está ao vivo! Feliz ano novo, Brasil! Diretamente de Duque de Caxias, Rio de Janeiro! Feliz ano novo, muita saúde, muita paz, muito amor! Foi uma linda história de amor Que me contaram, só que agora eu vou contar O amor do príncipe Chargeran Pela princesa do marral O amor do príncipe Chargeran Pela princesa do marral Foi uma linda história de amor O amor do príncipe Chargeran Foi uma linda história de amor Foi uma linda história de amor E me contaram, só que agora eu vou O amor, o amor, o príncipe Chargeran Pela princesa, joga lá atrás Edson Pela princesa, o marrom T-T-T-T-T-T-T-T Tchau, castiões T-T-T-T-T Feliz ano novo T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Tchau, tchau.